Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais, ia ter errado mais, ter feito o que eu queria fazer Devia ter assentado as pessoas como elas são Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração O arca azul vai me proteger enquanto eu andar descaído O arca azul vai me proteger enquanto eu andar descaído O arca azul vai me proteger enquanto eu andar Devia ter me importado menos, trabalhar menos Ter visto o sol se pôr O arca azul vai me proteger enquanto eu andar descaído Em financially mais, meinerال하고, ficar com soa